A pessoa, queria só poder dar umas dicas a respeito de unidade de medida. Eu sempre busco tentar achar as unidades de medida, mas é uma coisa muito difícil. Eu tenho uma listagem dessas unidades. Pois é, tem no Reurbanização, uma listagem grande. Mas como chegar à unidade de medida? A unidade de medida é aquela que funciona mais, aquilo que é o mais comum, aquilo que aparece mais. O arroz com feijão. Mas isso que é difícil chegar, às vezes, numa coisa grande, você pegar. Qual é a unidade de medida daquela coisa? É aquele arroz de feijão básico. Tudo começa por ali. Qual a unidade de medida do futebol? É o gol. A bola. O que você acha? O gol e bola é a mesma coisa. É a bola no gol. Se não tiver a bola, você não faz gol. Então, veja, a gente tem que estudar justamente isso. Tem que começar a ver qual a convergência do pensamento que leva para o objetivo. Aí você vai ver que aquilo é o resumo. Em inglês, o nome disso é core. Ou seja, a essência, o cerne, o núcleo. O principal, o olho do furacão. O olho do furacão é a unidade de medida. Por exemplo, você acha que a unidade de medida da nossa lucidez realmente é o com? Por exemplo, esse eu tive que criar o nome, com. Mas, em matéria de lucidez, eu acho que é difícil arranjar. Você podia falar, não, é a luz. Quer dizer, de lucidez. Mas eu não arranjei, foi com. Porque ao mesmo tempo que eu falo sobre a lucidez da consciência. Se falasse só luz, podia ser luz, eletricidade, taipu, alguma coisa, lanterna. Você entende? Então, o processo aí, você vê como você se vira. Para ver se está certo. E faça uma crítica das unidades que a gente já publicou. Pode falar. No início da tertúria, o que o senhor falou, o ideal é estarmos sempre dentro de alguma instância de avaliação intrafísica para avaliar a nossa condição extrafísica. É. O senhor pode aprofundar? Por exemplo. A rigor, ô Cris, nós estamos o tempo todo numa instância de avaliação. Enquanto você estiver respirando por aqui, você está numa avaliação violenta da vida humana. O tempo todo. Em qualquer coisa que você faça, em qualquer instância, em qualquer olho, pensando. Pensa bem nisso. Eu não quis dizer isso aqui. Mas, a rigor, no duro mesmo, é isso. Então, em qualquer local ou qualquer posição que você esteja, você está fazendo avaliação. Por isso que eu falo. Há situações em quê? Entende? Põe o dedo para cima. Em qualquer posição que você esteja, você está em péssima condição. Agora apareceu? Agora veio. Está online. Então, deixa eu falar aqui o que faltou aqui para o nosso amigo do YouTube. Uma sugestão. No YouTube, não há limite de quantidade de vídeos, nem de tamanho dos vídeos. Se vocês criassem um canal no YouTube, Conscienciologia, poderia colocar e ter o histórico e todos os vídeos, sem exceção, e propagariam ainda mais os conceitos da Conscienciologia. Ô, meu companheiro, você agora vai ver o que é que eu já li aqui, que eu vou tornar bem. Doutor Martins. Prezados amigos, a TV Complex mantém forte parceria com o gigante YouTube, permitindo que os programas da Ciência e Consciência sejam publicados em alta definição e sem limite de tempo. Para mantermos melhorarmos cada vez mais essa parceria e divulgarmos com mais propriedade a Conscienciologia, precisamos de um grande número de inscrições no site www.youtube.com.br TV Complex. Solicitamos a todos a colaboração de inscreverem-se neste canal. Além de ser gratuito, os inscritos recebem atualizações dos programas sobre Conscienciologia e novidades do canal. Certo da colaboração de todos, antecipadamente agradeço. Equipe TV Complex. Tom Martins. Eu já falei isso aqui faz uns três dias. Eu estou falando de novo. De vez em quando eu vou falar para clarear isso aí. E isso aí, por incrível que pareça, responda bonitinho aí o que o nosso amigo está falando. A gente...